Em São Carlos, um grave acidente foi registrado no KM-155 da rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira. Um homem de 51 anos ficou ferido após perder o controle da direção dessa caminhonete que dirigia e cair em um barranco. O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados e a vítima foi encaminhada até a Santa Casa. Um guincho fará a remoção do veículo que ainda se encontra no local.